Fala Fifeiros, e aí? Beleza? Aqui é o Alucard e bem-vindos ao Pro Evolution Soccer 2015 PES 15 cambada, é isso aí! Eu falei, eu falei que eu gosto muito de FIFA, mas eu sou um peizeiro órfão, eu falei, então vamos lá, chegou ontem, ontem eu não pude gravar porque faltou luz eu não consegui terminar de baixar o PES, mas eu terminei de baixar hoje, então vem comigo vamos dar uma olhada nessa, como ficou o PES, como é que tá, The Pitch is Yours PES 15, vamos lá, o Luciano Alucard iniciou o jogo eu vou tirar os sons por motivos de copyright, eu vou tirar as músicas de fundo, ok? mas eu já, eu cheguei a ligar ele na hora do almoço e as músicas estão arrebentando eu gostei muito das músicas, eu gosto, não sou um de chegar das músicas do PES, com exceção do PES 14, que desde a abertura tava muito show de bola mas, enfim, vamos lá, eu vou só entrar nas configurações, vou tirar os sons e a gente se fala daqui a pouquinho corta aí um grande beijo no cu daqueles jogadores que entraram com o processo pra não poder alguns jogadores da liga inglesa são com nomes trocados, alguns times da liga inglesa são com nomes trocados graças aos nossos amigos, queridos, lindos da EA ó, Manchester City o... 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 O jogo ele vai comprar Quando é que vocês vão aprender Que isso é Palhaçada É babaquice O que a gente quer saber é quem tem o melhor jogo Não quem tem mais times Sul-Americana Liga do Brasil Outra um Fla-Flu Bora, vamos Vamos, vamos, vamos Fla-Flu, bonito Estádio próprio, aleatório Estádio União Novo Triunfo Escorpião, os jogadores estão bem legais Eu achei bem legal Juventus, San Siro Old Trafford, vamos jogar no Old Trafford Fla-Flu no Old Trafford Que lindo seria Escalação Pablo Vinho Que é o Paulo Vitor Limunho, que é o Léo Moura Xixinho, lógico É o Chicão Varteira Água Que é o Wallace Varteira Água Rampabrão Elisene Gibrunal Que é o Amaral Armarco Vila Caraz, que é o Cáceres Arbelton Que é o Everton É, mas está aqui Hoje eu troquei Mugni Eu estava vendo como é que troca E como vai vir a atualização Eu nem vou fazer Eu iria fazer um vídeo Mostrando Quem são os jogadores E como é que você faz para trocar E o nome Dos jogadores Quem é no jogo E quem é na vida real Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera, espera É isso aí Sílvia Luiz Salve, salve É bem legal Quem é forte, forte Quem é magro, magro Quem é alto, alto Então, olha a torcida Não, a torcida não está tão bem feita Quanto a do FIFA Mas está bem legal O Fra-Fra-Fru É, mano E eu estou achando bem legal O gráfico está bom É, faz muito tempo que eu não jogo PED Eu sou muito ruim Então, vamos lá Começa nas emoções deste jogo Bom, o básico é o mesmo Você tem que trocar a bola até chegar no jogo Ah, tá Está aqui? Cara, e os comentários do Fugo Dá para ouvir Os companheiros gritando um com o outro Tipo, vai para lá Corre Viada Opa Eu só não entendi Porque eu Eu estava fuçando, cara Eles estão Eu acho que eles estão muito perto Para licenciar os jogadores Todos os jogadores do Do Campeonato Brasileiro Porque já tem a narração deles, cara Eu não consigo driblar A narração do Silvio é muito maneira, cara Chuta a Thiago Leifel Que é muito mais maneira, cara Eu só estou achando ela meio parada Está longe, tá Mas esse cara tem crédito Dá para arriscar daí Olha Será? Uh, pegou uma barreira Eu achei muito bacana, cara Olha o golaço Que golaço Quem foi? Limunho Léo Moura Eles foram para a torcida O detalhe é que a torcida só tem Uma fileira, né? Atrás é tudo Os animatics meio borrados Olha o golaço do Léo Moura Veio De prima Aquelas paradas atrás do gol Não parecem um monte de pombo Repara aí, né? Atrás do gol São Em teoria seriam as câmeras Mas parecem um monte de pombo Parece Hum Legal Gostei Gostei Aqui, gira a câmera É uma batuta Olha lá, olha lá Acho que eu não faço um monte de pombo Olha lá, olha lá É isso aí Vamos que vamos Caiu o primeiro zero do atacar E eu nem esquetei a minha garganta ainda Eu não mexi nas dificuldades do jogo Atualmente está no FAF, né? Porque Deve seguir o mesmo esquema do FIFA Quando eu entro Quando eu logo no FIFA novo Ele já entra na dificuldade internacional Porque ele vê que tu já jogou pra caramba E sempre joga na internacional Aqui, como faz muito tempo que eu não jogo Em pés Ele não Esse cortezinho é clássico Opa Chegamos aos 15 minutos No primeiro tempo Estou assistindo falta de mais comentários do Silva Mas eu acho que é culpa dos jogadores Que ele não narra os nomes Olha com que categoria ele conseguiu sair da marcação A gente na área, então Daí, Cáceres Imprensou, hein? E toda hora ele pisca Atualizando comunicações Alguma coisa assim Eu não sei o que está acontecendo Mas dá pra ver que isso está quebrando muito o ritmo do pés Ele bate lá dentro de novo Isso, o Léo Moura de novo Rapaz, o Léo Moura está na máquina Opa Muito obrigado Cruz até esta aula Vamos tentar bater ao contrário Com o efeito ao contrário Não dá Olha, ele não dá Ele limita Porque o cara é penhoto Não deve saber bater de três dedos Dá pra anotar, cara Nesses primeiros momentos Que o pés está mais cadenciado Está bem mais cadenciado que o FIFA Falta muito correria Caramba Ui Não, eu sou meio louco mesmo Não arrisco esses chutes Eu só não sei fazer os dribles direito Eba Vai tomar cartão Então, na minha época do juiz Isso aí era vermelho diretaço Esse amarelo aí Ficou barato E... Isso é uma coisa, cara Carrinho É uma coisa que Eu rezo muito Pra que o FIFA Um dia Que a EA Um dia aprenda A Colocar carrinhos Decentes O negócio é o seguinte, cara Quem tem que controlar o carrinho É você Não é o jogador Se você der um carrinho O carrinho tem que ser reto Pra onde o jogador está olhando Se você der o carrinho errado O problema é seu Entendeu? Aqui Boa Dá pra ver o salto do goleiro Ele absorvendo a pancada Do chute caindo Os cabelos longos Ficaram meio estranhos, cara Vamos... Olha Olha A mão dele mexendo Ele absorvendo a pancada Do chute Agora dá pra meter Uma curva boa Vai Passou por todo mundo Olha Isso Não está muito atualizado Eu dei uma olhada Nos jogadores Ih, o Alexander está morto Eu dei uma olhada Nas atualizações O Canteiros Não está no Flamengo ainda E só faltou trocar os nomes Porque pelo que eu vi E tem umas coisas Meio absurdas Tipo O Everton aqui Está de cabelo grande Eu não sei se foi Para descaracterizar ele Alguma coisa assim Não faltando 15 minutos Para o intervalo Olha aí Olha aí Vai alterar Água Se ele não estivesse por ali O lance iria ser perigoso Rafael Sobbs Rafael Sorã Rara Sorã É o Sobbs Eu nem sei Eu acho que o Sobbs Ainda está um feminino Não sei Eita É isso aí Bora para o vídeo E você consegue Sai com o olheiro Com a mão assim Toque na frente Depois aqui Não pede Não dá para fazer Você toca Ou você põe a bola no chão Ah, então é assim Que faz o rolinho Para frente Para frente E o esquema de drible Do Do PES É totalmente diferente Cara Porque você dribla Com Abriu o chute Você dribla Com os dois analógicos Ao mesmo tempo Que é Vamos dizer Para frente Para cima Para frente Com o analógico Para cima Com o analógico Esquerdo Para baixo Com o analógico Direito Para trás Com o analógico Esquerdo Ele vai fazendo Coisas diferentes De acordo Com a habilidade De jogador O O O O O O E Eles implementaram Esquena de bote Só que esse negócio De ter que apertar Duas vezes O O O O O É isso que eu estou falando É uma Não é uma falha do jogo Está expulso Foi erro meu Eu fui afobado Eu dei o carrinho Entendeu É isso que o FIFA Não entende Você dá o carrinho Quando você dá o carrinho Você quer ir naquela direção Não fazer aquela Firula Toda Para poder Tentar não acertar o jogador Não filho Deixa o jogador Se preocupar com isso E Caio que nós Tem lança Se você quer mais É quebrar o baluco no meio Olha só O lançamento Lec gol Lec gol 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 Do Flamengo Alex Santetro Lec gol A zaga cochilou Muito está no fácil Só pode estar no fácil Só pode estar no fácil Olha o lançamento Do Léo Cara Ele ainda dominou Errado Que eu tentei Bater de primeira Não foi Ela escapuliu Ele Puff Ela deve estar No nível iniciante Provavelmente está Até agora Bem legal Achei bem legal É uma proposta Totalmente diferente Do FIFA É aquela bobagem De dizer que 2x0 É um placar de gozo 1x0 é mais grigoso Agora é só ficar esperto Era uma proposta Era uma proposta Diferente do FIFA Agora ele não está mais tão Tão arcade Vamos dizer assim Ele está um pouco mais Mas para simulador Mas para simulador mesmo Final do primeiro tempo Já deu para a gente sentir Como é que está o jogo Eu não quero que esse vídeo Fique muito longo A narração É muito boa Porque é o Silvio Luiz Então não tem essa 2x0 nesse primeiro tempo Eu vou aguardar a atualização Para ver se eles vão Trocar o nome de jogadores Se não Deixem nos comentários Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Mostrando quem é quem Em cada clube brasileiro Eu tenho a listagem já Eu lembro na época Do Pro Evolution Do Winning Eleven Na época do Winning Eleven A gente fazia muito isso Passava um para o outro Listas E agora tem a internet Então eu posso passar A lista para vocês Vocês indicam um vídeo Para outro amigo Indico vídeo para outro amigo E vai trocando o nome Dos jogadores Mas se ficar nisso Eu vou fazer de boa Eu não sei como é que fica A atualização Eu vou até perguntar Ao meu consultor Para assuntos de Pro Evolution Bruno Agra Lá na comunidade Do Xbox BR No Google Plus Como é que fica Esse esquema Porque senão Eu vou trocar E deixem aí nos comentários O que vocês querem ver Agora no próximo vídeo MyClub LigaMaster Rumo ao Estrelato E aí Tá Fica a critério de vocês Se não está inscrito No canal Se inscreva A gente Sempre tem vídeos novos Eu tento postar vídeos Pelo menos Três vezes por semana Quando o tempo deixa Eu posto mais Esse vídeo vai ser um extra Ele não está saindo Normalmente Nos meus vídeos De FIFA Que é segunda, quarta e sexta Ele vai vir por fora Eu estou tentando fazer Uma parada aí no trabalho Ver se eu Dou uma Dou uma Dou uma Eu estou fazendo Estou tentando fazer Uma parada aí no trabalho Ver se eu consigo Um pouco mais de tempo Para me dedicar ao canal Mas é isso aí Se não está inscrito No canal Inscreva-se Deixa aquele like Maroto Deixa nos comentários Aí embaixo O que vocês querem ver No próximo vídeo De pass Se é MyClub Se é LigaMaster Se é Rumo ao Estrelato Eu estou com muita saudade De jogar Masterliga Eu jogo modo carreira Chupando o dedo Pensando que é Masterliga Mas é isso aí Aqui é o Alucard Aquele abraço Tudo de bom E eu fui